Oi gente, no vídeo de hoje vai ser respondendo a dúvidas e perguntas dos nossos inscritos sobre o cultivo do cacto, o rabo de macaco. Solta a vinheta, diretor! No canal das aventuras, onde a natureza é lá Sumir suas plantas, o amor a brotar Das suculentas aos jardins floridos, cada planta uma história Vamos começar com a pergunta da Adriana Uma pergunta e um comentário, né? Eu ganhei da minha sogra, mas o meu é muito fininho Não sei o que faço, o dela é fofão, de tanto pelo, igual ao seu O meu é fininho Eu adubo com terra a cada mês com farinha de osso e adubo caseiro De casca de ovo, casca de banana, café Não sei onde estou errando Aceito dicas Então, ela, a Adriana, ela está com uma dúvida sim Ela ganhou uma muda do rabo de macaco da sogra dela, né? Só que a muda dela está bem fininha E o da sogra dela está bem fofão Igual, ela fala aqui, igual os meus Por que isso? E ela fala também que coloca um monte de adubos orgânicos Porque todos esses adubos aqui, ó Que ela coloca, farinha de osso Casca de ovo Casca de banana Café Deve ser o pó de café, né? Eu não uso, sabe? Assim, no cultivo dos meus cactos, rabo de macaco Eu uso só dois adubos Eu uso o NPK 10, 10, 10 E se eu for fazer um adubo orgânico Igual você quer fazer Você pode fazer com o bocache Porque o bocache também é orgânico Se você colocar todos esses adubos aqui Que você está falando aqui nesse comentário Uma vez por mês O que vai acontecer? O seu cacto, ele vai ficar com excesso De comida, nutrientes Ele vai ficar passando até mal Então o que vai acontecer? Ele vai afinar Ele não vai soltar botãozinho Ele não vai florescer Ele não vai enraizar Ele vai ficar parado Porque é muita coisa que ele está colocando nele Olha só, Diana Você falou que está colocando um monte de adubo orgânico Eu até deixei aqui o seu comentário Que é tantas coisas que você está colocando no seu cacto Que eu pus até aqui que é para não confundir Então, tudo que você está colocando aqui Você está colocando uma vez por mês Não pode Uma vez por mês é muito E é muita coisa para você colocar uma vez por mês Então, esse cacto aqui Eu coloco O meu jeito de cultivar Que está dando certo Que eu sempre mostro para vocês resultados É assim Pode ver aqui Olha só Essa aqui Olha, é uma mudinha Que está bem bonitinha Vê que não tem nada Não tem nenhum tipo de adubo aqui Igual casca de banana Casca de ovo Essas coisas orgânicas Aqui, ó Nesse vazinho aqui Eu só pus o NPK Só Porque ela é uma mudinha ainda E não tem necessidade de tanto adubo Quando a gente vai adubar O rabo de macaco É de três em três meses Se for com o NPK É de três em três meses Em pouca quantidade Na borda do vaso Nunca você adube Com nenhum tipo de adubo Nem orgânico Você não pode colocar Nesse cacto aqui Uma vez por mês Tem que dar um intervalo Pelo menos de uns três meses Eu estou mostrando esse aqui Adriana Como um exemplo Ó Como que ele está sequinho Está vendo? Porque é um cacto Por ele ser um cacto Ele não gosta de muito nutrientes Não é que ele não precise Ele precisa de nutrição Mas pouco E não gosta muito de orgânico O orgânico é um cacto Então O adubo orgânico Ele já não gosta muito E esse ovo Farinha de ovo Essa casca de banana Ela demora muito Para fazer assim Um efeito de adubo Porque Eles vão entrar em decomposição Sabe? Então Eu recomendo para você Não usar mais Esses adubos Pó de café Casca de ovo Farinha de osso Você pedir uma dica Então Pode fazer assim Corta tudo isso Não Não vai mais usar Esses Esses adubos Que você vai Estar usando aí Que está em excesso E esses adubos Que você está usando Só entra em decomposição Depois de um ano Entendeu? Que adubo orgânico É assim É Ele demora muito Para decompor Você também falou Que O seu O seu cacto Rabo de macaco Está fininho Olha só Esse aqui também está fininho Porque Ele é uma mudinha É novinho O seu também deve ser Uma mudinha Desse porte Então ele vai Ele vai engrossar Olha só O pelinho dele Ó Todo peludinho Todo redondinho De pelo E eu não coloquei Nada que você Coloca aí Que você fala Que adubou O seu Olha essa mudinha Aqui ó Bem pequenininha Já bem Gordinha Então é assim Que eu faço Viu Adriana Note o substrato Esse substrato Aqui ó Se eu colocar Um monte De Casca De um monte De coisa Vai ficar Um substrato Muito úmido Vai ficar Um substrato Com muita umidade E o cacto Rabo de macaco Não gosta De nada úmido Então quanto menos Você colocar Orgânico É melhor Essas coisas Que você pega De casca de ovo Essas coisinhas Você a junta Em um outro lugar Um outro lugar E faz um adubo Para você colocar Em folhagens Folhagens gosta Bastante De adubo orgânico Aí você vai Aproveitar melhor Mas no rabinho De De macaco Eu super indico Não use Eu não uso Já usei Não deu certo E o que está dando certo Para mim É esse É um cultivo Praticamente seco Um solo arenoso Sem muito nutriente Vou mostrar Um outro agora Para você Adriana Já está Bem mais gordinho Olha só Isso aqui Adriana Olha só É peludão Olha só Os botãozinhos De flor Já está vindo Esse aqui também Ele é bem pequenininho Mas já está vindo Com um botãozinho Aqui De floração Esse aqui Está um pouquinho Maior Olha como ele é Um rabo bem Peludo Igual você fala E eu não uso Nenhum tipo Desse nutriente Olha só o substrato Não tem nada Não tem nada Igualzinho O outro A única coisa Que eu usei Aqui foi O NPK NPK 10-10-10 Para ele Ficar assim De 3 em 3 meses Viu Adriana Não pode Colocar muito Adubo nele Olha só Como que ele Está bonito Está com floração Bem gordinho E assim Vai ficar o seu Se você Fazer isso Que eu estou Falando para você Agora você Pega o seu Cacto Leva ele Num lugar Assim Porque ele Vai ficar Tomar Bastante Claridade Umas 3 4 horas De sol Para ele Ver se ele Vai ficar Mais fortinho Eu sugiro Que você tire Um pouco Do excesso De terra Do substrato Dele Que está Com muito Nutriente Então você Retira um pouco E completa O substrato Com outro Pode ser Com areia Grossa De construção E um pouco De terra Vegetal Aí você Só completa Tira um pouco Desse substrato Que está Com excesso De nutrientes E como você Colocou Bastante Adubo Adriana Você vai Fazer Assim Não vai Adubar Ele Mais Vai Vai ficar Uns 3 meses Sem adubar Então você Vai fazer Só isso Que eu falei Para você Corta Toda Esse Adubo Orgânico Dele Que ele Não gosta Desse rabo De macaco Olha que Lindão Que ele Está Não uso Nada Ele não Gosta É um Cacto Bem chatinho Em Em relação A umidade Em relação A A A ficar Assim É Com bastante Matéria orgânica Ele não gosta Por ser um Cacto Também E se você Tem alguma Pergunta Sobre os Cuidados E dicas Ou qualquer Outro Aspecto Relacionado Ao cultivo Desse Cacto Aqui Incrível Deixe Nos comentários Faremos O nosso Melhor Para atender A todas As suas Perguntas E criar Vídeos Com Respostas E o Vídeo De hoje Foi esse Pessoal Espero Que vocês Tenham Gostado Aqueles Que estão Chegando Agora No canal Sejam Todos Bem-vindos Quem não For inscrito Se inscreve No canal Quem gostou Do vídeo Deixe um Joinha Seu Comentário E Tchau Gente Até o Próximo Vídeo Para brotar Em cada Vídeo Um novo Horizonte Se abre Consumir Suas Plancas O coração Sincere Aventuras E cultivos No canal A florescer Porque Aprender Com a Natureza É sempre Vencer É am Ác Éaldo Música Tchau, tchau